E agora a partida final pela Winners, entre Gui Exceptional e Sangue Frio. Gui Exceptional continua com seu Kano, e agora Sangue Frio traz Jack Briggs. É o Gui, né? É o Gui e o Sangue, ambos tem um potencial enorme aí, vamos ver como que vai desenrolar. E vamos nessa, tá em Sangue Frio, e acaba, já toma aquela, aquela bicuna de bar, né? Aquela bicuna quando você tá brigando no bar, quando você caiu no chão, chegou Gui, rapaz, a bolinha é nóia, ó. Será que ele tenta fazer um setup sem querer ali? Boa defesa do Gui, o Gui jogando com aquela variação, dó uma puxada, né? É uma variação realmente muito forte. Nossa, muito bom beijo ali do Gui, hein? Do passinho do Bini Dini, né? Bolinha, olha o espaçamento do Gui, ó, tá jogando bem. Vai morrendo o fogo. Fugiu do fogo. Fica difícil agora, e olha só, Gui Exceptional fazendo o primeiro prego aqui, da nossa grande final. Lembrando que é FT3, então, tem muita chance aí, hein? Um Kano do Gui botando o jogo mesmo, hein? Rapaz. É, vamos nessa agora, troca de lado inteligente, agora tá jogando com a variação ali do combo, né? Agora tá com gasolina, string com o Babel e o puxão. Então, variação aí, 100% de damage. Sem um agarrão de comando. Nossa, boa a contestação ali do Gui. Olha, olha só, cara. Olha, o Gui ficou sensacional agora do Gui, ó. E o sangue vai tentando abrir. O Gui, visivelmente, tá melhor na média. Tá fazendo boas leituras, tá convertendo bem, mas o sangue chegou. Tá fazendo stag, é plus, mas o Gui não tá nele. Mete a mão, bota a fogueira pra funcionar. E o eto é do Gui. Jogou demais, hein, Koki. O Gui tá muito bem no neutro, cara. Ele tá roubando o turno, tá apertando, tá dando tudo certo. Sim, sim, você percebe que ele foi bem inteligente nessa decisão final. Que ele fez o air-to-air já com o pulo com o soco de arranque já. Ou seja, ele pulou já diretamente. Porque se o sangue tentasse contestar, ele já confirmava na Canoball. Ele fez certinho, cara. Ali, inclusive, eu fiquei bem impressionado também que o Cano, ele contesta os plus frames da Jack com o D1. E o D1 dele é longo, deixa lá da backdash. Ou seja, cara, o Gui veio bem preparado com essa match. Inclusive, o Gui joga de Jack também, né? Então, ele tem bastante noção das coisas. E o sangue continuou na Jack. E é isso, ó. Tô gostando pra caramba desse Cano do Gui. É, meu amigo, eu tô gostando do Cano também. O Gui, ele tem personalidade. O Cano é aquele personagem que você não pode ser passivo, né, cara? Você tem que tá fazendo coisas a todo momento, em qualquer lugar da tela. Tem que roubar turno. E tem que jogar meio YOLO, né, cara? E o Gui, tipo, ele joga na consciência, né, Conca? Ele não faz qualquer coisa, né? Ele faz ali uns with punish. Então, ele é um cara que bota o volume de jogo, né? E tá jogando muito bem. Sim, vamos ver aí. Bom Bedões do Sangue Frio ali. Vai fazer o dano. Quebrou, mas já tomou 30, né? Jack é sequer, mas já tomou 30. Boa! Distração de Cis, gostosa. Ih, rapaz, deixou o combo em pé. Acabou. Trouxinho quebrado ali, ficou meio estranho. Grave pra Jack. Com o Oak, o grab da Jack é muito bom, cara. Sempre na situação de Oak. Acabou dropando o combo. Agora acertou. Ih, rapaz, vai levando agora. A fogueirinha tá pronta. O Gui acaba se matando. E é isso, Conca. Acabou se matando ali sem querer, né? Ele tava numa situação complicada. Eu não tinha o que ele fazer, né? Bom. BB1 ali no ar. E o dano, 44%. Maravilhoso. Nossa, olha o dano de sangue. Fica como um boneco, hein, mano? Que mão de chupa é essa, pô? É overhead. Vamos ver o Gui tentando trazer. Esse milagre vai estar difícil demais, ó. Sangue jogando muito bem. Também faz a punição. E olha a cabeça do Gui. Voou aqui em Belo Horizonte, ó. Vim buscar aqui. Calma aí. Pausa a luta. Essa daí é perigosa, hein? Essa daí... Você pode ver que a Jack, ela é... Exatamente. Como todo mundo já sabe, é um personagem muito explosivo, né? E você viu que, tipo, é um combo de 30, onde você não tem como quebrar. Aí tomou um de 44, cara. Tipo, é um dano muito expressivo mesmo. Sem contar a ferramenta ofensiva dela. Ela é muito forte também. Defensiva e defensiva, né? Ofensiva e defensiva, quer dizer. Ela tem um médio de 9, ela tem um médio de 11. O jogo de stagger dela é muito forte. Ou seja, cara... O Sangue Frio, ele soube aproveitar o que ele não estava fazendo na outra luta e fez nessa daí, né? Cara, você nem clicou, cara. Realmente. Que gameplay, né? Que volume de jogo. Esse é o problema da Jack, né? Que ela simplesmente é um monstro. É o personagem com o maior potencial de dano. E é o personagem que tem acesso a chip damage muito fácil. Então, ela bate em você e ela simplesmente trava o seu jogo de comeback. Então, é muito difícil. Tem boas opções ofensivas. Não é à toa que é considerado um top 3 aí do jogo, né? Sim. Sem contar que ela também tem algumas situações que ela deixa você onde você não tem o que fazer. Por exemplo, no canto. Você está com pouca vida e ela joga o fogo no chão. E você tem que só esperar e, sei lá, rezar para o fogo acabar para você ir para cima. Mas vamos ver agora como vai continuar. Vamos nessa. Vem o Gui, ó. Ih, rapaz. Mais um overhead do Gui. E o Gui está aproveitando porque o overhead dele ali está com um follow-up, né? Então, está com acesso com um dano maior. Lembrando que a Jack pune o overhead com o médio, hein? Olha, eu não sabia, hein? É, meu amigo. Sim. Depende, na verdade, dos frames, né? Se o overhead pegar no final ali, fica bem difícil. Olha o puxão, vai tentando pegar fogo ali. Ih, rapaz, o negócio é infinito. A gasolina está rolando, a querosina. Aquele olho de peroba, né, papá? Olha só, cara. Faz ali o pless. Faz agora ali a fogueira, vai ter tudo puxado. Olha só o fatal do Robert. Agora vai ficando interessante. O médio entrou. Vem o sangue frio. Não, ativa o Prostimbro. O suficiente. Vai tentando levar o Gui, agora vai tentando... Ah, acabou o mundo levando. Que isso, Koki? Rapaz, cara, que... Calma ali do sangue frio, viu? Que calma. Foi, cara, muito calma. Cara, que jogada, hein? Que jogada do sangue, muito frio, hein? Interação do Injustice ali, né? Bom, Willis, falando que agora vai tomar o dano inteiro. Geralmente, que é esse bloco. Nossa, ai, meia vida, papai. Beijo. Vem a conversão agora. O sangue vai descendo o aço. Vai pegando o momento da partida. Vamos ver o Gui. Já põe a fogueira pra trabalhar. O overhead entrou. O corner é muito forte. Vai fazendo agora a stagger ali. O sangue vai tentando abrir. E olha só a barra do sangue foi bem custada. Maravilhosa. Mas ali, vamos ver o Gui agora fazendo as suas stegas. O agarrão pra trás, ele tem todas as barras. Vamos ver. Fatal Blur é dele. O puxão. Não! O corner é que está no... Nossa senhora! Ih, o grudalho de papai. E a cabeça do Gui agora foi... É isso, né, mano? Igual como diria, né? Quando a bola vai pro Alambrado, né, Conk? Opa! A gente se vê por aí. Aí começam as propagandas da cerveja. Cara, incrível, cara. Incrível, incrível mesmo. O jeito que o sangue frio está jogando. O Gui está aproveitando muito bem. E o conhecimento de matchup dos dois é incrível, né? Dá pra ver que ambos aproveitam bem as situações ali. E vamos ver como vai ficar agora, né? Deixa eu tirar o nego velho aqui, porque senão ele vai ficar gritando. Ih, rapaz. Será? Ih, o Gui não botou, hein? Não, não. Ó, 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 ó. Não veio a mãe, hein? Eu tô com a música preparada aqui, ó. Tô com a música preparada aqui, pai. É, meu amigo, vamos nessa. E tomou dois brutati em conta. Quem sabe numa... E dois brutati ainda, hein, mano? Bola na Alambrada, é isso. Quem sabe na volta, né? Ele não mete a Cetron, né? Lá na Losers lá. Ele vem com o Hype e bota a Cetron, né? Mas por enquanto ele tá só no Key, não só. E aí, trocou a variação, hein? Agora tem Command Grab, ó. Agora começa a brincadeira. Começa a brincadeira. Olha só, cara. O sangue já levantou. Como? Já levanta pro Lodge. Command Grab de novo. Eita, conexão. Agora é um E. Eita, eu vou aproveitando o Key ali. A dali é o Flash. Tá descendo ali. Ô, Conk, você sabe se a Jack consegue dar low profile nesse jogo? Eu não sei, hein? Não sei, hein? Acho que a Jack não tem nada pra dar low profile, não. Tá no fogo. Eita, e o overhead! Entrou overhead, pai. Funcionando, e o Key tá descendo a mão no overhead, hein? Caraca! Tá entrando bem esse overhead aí, hein? Olha agora o médio do Key. Nossa Senhora, ainda tá pegando fogo. Agora o... Ih! O Esquerim não funciona. A punição do Key não entrou, hein? E ele sabia, ó. Ele não pintou da gancho. Ele sabia, ele sabia, mas acabou sendo inferido. Vamos ver agora a pressão Key. Agora tenta sair. Bota a gasolina pra funcionar. Mas o D1 ali, com o de grebe. Ó, 180, hein? Fazer a gasolinazinha fatal blow agora do sangue. Vamos ver o sangue se abrir, mata. Se abrir, mata. Vem agora o D1. Vem aquele gameplay, pô. O gameplay sem... Pô, com o de grebe matou, hein? Vergonha! É isso! Com o de grebe botando o jogo agora aqui na Pro League, ó. E aquele agarrão bilantra em contra. Rapaz, mostramos ali na avaliação diferente do Key não ali com os comandes de grebe, que foram muito eficientes, por sinal, né? Você pode ver que, tipo, os comandes de grebe do Key não são 18%, ou seja, tipo, é um dano expressivo com o comandes de grebe, né? Então ele acabou usando muito bem o comandes de grebe, acabou aproveitando muito bem a situação, usando bastante os overheads também. E ele foi, soube aproveitar muito bem a situação nessa luta aí. Não, e lembrando que o Key não com... Os caras tão falando ali, é verdade. O Key não com bigode, ele fica mais forte, né, pô? Tô louco, mano. Bigode grosso, né, pai? Ele tem... Ele tem essa, né? Teve essa alteração também, né? Esse patch note aí, os caras bufaram e os caras não avisaram, né, irmão? É isso. Isso daí é o famoso hotfix, né? Que os caras só fazem sem avisar, sem nada. Exatamente. E vamos ver agora, né, pai? Subi duro. Veio mesmo. Eita, rolou aí? Ah, 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 lá, botando o boneco do caralho, olha lá. Tá achando, olha lá. O Key que, inclusive, matou um sub-zero na pool, que é o sub-zero do Gipin, que é um sub-zero muito bom mesmo. Vamos ver agora o controle do sangue frio, como que ele vai desenrolar. Porque a experiência na match ele tem. Vamos nessa. Vamos nessa. Leve um sangue. Leve um sangue gelo puríssimo. Primeira capenada já veio, ó. Já voltou. Já abriu a caixa de bombom, papai. Mas ela é a pless. Deu umzinho da mentira. Vai trabalhando agora. O Key vai jogar aqui gameplay pro orco, ó. Estilo KM. Ai, agora o Flores Block entrou. Nossa, bom Flores Block. Bom gancho. Que isso? Agora tá no odd, hein? A versão agora do Key. Agora é o odd. Agora é o odd. A versão agora do menino. Vamos ver. Maravilhoso do Kiko Red 11. Nossa, essa galera vai tomando infinitos. Tá pressionando, tá pressionando. Olha o wake-up do sangue. Aí ficou de graça aí não, sangue. Agora o bicho de bambu entrou. Vamos ver a conversão do sangue. Vai pro dano, ó. Não vai matar. Não vai matar. Vai deixar no fio. Vai deixar no fio. Vamos ver. Vai matar mais do fio do fio. Hora da decisão. Atenção. Opa, pulo. Olha o p... O que é isso? O Kiko jogou o telefone no chão, ó. Maravilhoso. Deu até pau aí, ó. Cara, o cara fez um empty jump e deu um. O que é isso, velho? Que gameplay que é essa aí? O Kiko jogou o telefone no chão, velho. Ó, vem agora a conversão. O que é isso, gente? Acabou dropando. O combo é sempre difícil, né? Olha só, cara. Agora vem. Eu tô sentindo falta de tick-throw do Gain, cara. O Gain tá precisando meter. Isso, meter o agarrão, ó. Vamos ver agora. Vem o sangue agora roubando tudo. Mas ali eu dei um cancelado. O braço de bambu agora atrasado. Vai entrar o combo, hein? Sangue-free agora em match point pra finalizar. E fez o B4 ali e não teve nada, hein? Acabou o K.O. mesmo. Sub-0. Veio pra resolver aí. Veio pra colocar jogo mesmo no Gui, né? E conseguiu. Roletado, né, papai? Acabou. É a famosa roleta do... O cassino do Gabigol, né? É o cassino, né, papai? É isso. Sub-0 de bar da mesa e muito ódio, né? É isso, gente. É o cassino do Gabigol. É a mega da virada, né? É isso, cara. Parabéns, né, cara? Jogadosaço aí. Parabéns, Sangue-free. Ele jogou muito bem, cara. Muito bem, realmente. O Sangue-free, ele não bota o Sub-0 de meme, né? Existe um movimento brasileiro contra... Não sei se você sabe, né? Os jogadores, eles botam o Sub-0 como proteção. É um protesto, você sabe, né? Virou um protesto. Tem essa. É, tem. Mas o Sub-0 do Sangue é treinado, cara. Você viu que... Ele errou algumas punições, mas... Ele é ousado, né? Ele consegue fazer uns reset ali pra ludibriar. E o Sangue, ele tem muito disso, né, Conk? Ele não termina o combo pra fazer... Pra forçar o click-rise do oponente, né? Isso aí é uma coisa muito forte do MK que pouca gente usa, né? Sim, sim. É, uma coisa que eu vi ali que o Sangue-free, bastante conhecimento de match, ele deu floresblock na gasolina do Kano, né? E acabou dando slides pra punir isso. Daí, ó... Bem interessante, que eu nunca tinha visto ninguém fazer. O Sangue, ele veio com o Sub-0 bem estudado, né? Como você disse, né? Não é o Sub-0 de meme, né? O Sub-0 que eu já venho, inclusive, assistindo durante um bom tempo. E vamos ver, né? Eu gostei pra caramba do Kano, do Gui também, cara. Você tá com o cara de quem gostou, olha a cara do Coco ali, mano. Ele tá com a carinha de quem tá gostando demais, ó. Pescoço quebrado e bundinha pra trás, ó. Tá daquele jeito, ó. Estilo molejão, mano. É isso. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Tchau.